O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso de uma mulher que queria mudar a certidão de nascimento da filha. Ela queria incluir o nome do pai biológico e do padrasto no documento. Ao analisar o caso, os ministros da terceira turma do STJ entenderam que a inclusão do nome do pai biológico não seria a melhor solução para a criança. A menina havia sido registrada pelo padrasto que, apesar de não ter certeza da paternidade, decidiu criá-la como filha. Depois que o exame de DNA comprovou que o pai biológico era outro, a mãe queria incluir os dois no documento da menor. De acordo com o processo, o pai biológico não demonstrou nenhum interesse em registrar a filha ou em manter vínculos afetivos com ela. Também ficou demonstrado que o pai sócio-afetivo desejava continuar cuidando da menina. Além disso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que a mãe entrou com a ação para forçar uma aproximação com o pai biológico. Por isso, negou o pedido. A decisão foi mantida pelo STJ. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, reconhecer a multiparentalidade nesse caso seria concordar com a utilização da criança para uma finalidade contrária ao ordenamento jurídico, colocando o interesse da mãe acima do interesse da filha. Além disso, segundo o magistrado, a própria filha pode reivindicar na Justiça o reconhecimento no futuro. Todos os ministros da terceira turma acompanharam o voto do relator.